Os parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelecem os limites e critérios que o órgão jurisdicional deve observar ao fixar os honorários de sucumbência em favor do advogado da parte vencedora naqueles processos em que a Fazenda Pública figurar como parte. Fazenda Pública são as pessoas jurídicas de direito público, aquelas regidas pelo direito público, que são os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público, também chamadas de fundações autárquicas. De acordo com esses parágrafos, o órgão jurisdicional deverá observar o valor da condenação como base de cálculo ou, não havendo condenação, o valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora. Em último caso, se não for possível mensurar o valor do proveito econômico, o órgão jurisdicional utilizará como base de cálculo o valor atualizado da causa. O órgão jurisdicional, então, deverá observar os critérios estabelecidos pelos incisos do parágrafo 2º do artigo 85 para estabelecer um percentual entre 10% e 20% do valor da condenação. Caso o valor da condenação, caso o valor da condenação exceda 200 salários mínimos, haverá duas faixas a serem observadas. Uma primeira faixa de 200 salários mínimos, sobre a qual incidirá o percentual entre 10% e 20% do valor da condenação. E uma segunda faixa correspondente ao valor excedente a 200 salários mínimos, mas igual ou inferior a 2.000 salários mínimos. Sobre essa segunda faixa, incidirá outro percentual entre 8% e 10% sobre o valor excedente. E assim sucessivamente, de acordo com os incisos 3º, 4º e 5º do parágrafo 3º do artigo 85.